eu acabei de acordar minha cara de sono 10 horas da manhã eu dormi as oito dormi duas horas Adriano me liga fala saulão precisa de vídeo hoje Adriano me acordou velho se fodeu me acordou porque eu preciso gravar vídeo para postar hoje 10 da manhã vamos gravar vídeo então vamos gravar vídeo então tô aqui no CSGO.net com 700 doll que eu depositei na verdade depositei um pouquinho mais gastei já tá aqui velho acabei de depositar eu depositei 800 aí eu gastei aí foi 1130 aí eu quis fazer umas loucurinha tá ligado aí eu fiz umas loucuras assim ó de 30 dólar para cá só que eu tô querendo ganhar outra cara dessa só que não tá indo tá muito difícil vou tentar ganhar ela aqui no vídeo é depositei 800 dólar com o ponçalo ponçalo s-a-u-l-l-o ganhei 40% de bônus aí entrou 100 e pouco eu tô 100 dólares do prejuízo já eu tô 100 dólares do prejuízo o link do site tá na descrição vamos lá mano eu quero tentar que eu acalhe mesmo velho já tentei várias vezes a chance de dar merda é alto a chance de mudar da merda é bem alto mas vamos não pera eu vou ficar tentando com dois por cento mano que pé em deus a primeira tentativa feio segunda tentativa dois por cento mano feio também vai dar merda velho vai dar merda eu vou postar do mesmo jeito esse vídeo não tô nem aí velho dois por cento muito difícil a terceira tentativa deu merda quarta tentativa deu merda quinta tentativa velho quinta eu adivinhar deu merda também também eu tô querendo um bagulho mó carão né velho doideira 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 deu ruim a bala 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 o totalit chama 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 ai meu deus até acordei velho até acordei até acordei até acordei chama aqui ó eu rei do profite 30 dólares virou AK gold arabesque ainda tenho 200 é isso chama 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 solicitar já tô pegando a casinha pra mim velho caramba mano eu acabei eu juro pra vocês que eu acabei de acordar velho ai que chama mano tá muito bom fazer isso aqui tipo ai saulão é claro quantidade eu mais perdi uma quantidade tipo eu tive que perder 20 para ganhar um só que em valores tá ligado em valores a gente tá no profite porque a gente começou com 800 tá aqui ó depositei ó 800 para 1130 1130 só que o depósito meu real foi 800 velho chama inclusive aqui ó no site canal do saulo.com tá aqui ó na extensão do saulão ó na extensão do salão 30 dólar 1160 chama no profite e tem também aqui a extensão do salão que se você ativar notificar essa barra lateral tem como ver também no live é só ter a extensão do salão aí no seu navegador pode ser google chrome e ópera o que você quiser mano e vamos tentar fazer alguma outra proeza que a gente ainda tem 200 dólar tá ligado mano essa butterfly aqui seria sonho em essa butterfly aqui seria sonho ahhh peraí deixa eu tentar aqui uma vez aqui como quem não quer nada é qual foi o provavelmente fair 9 ó ainda bem que eu coloquei 2% velho 2% 2% god eu gosto da porcentagem 2.30 velho vamos ver se a gente não consegue ganhar essa butterfly é muito hard velho é muito hard mano eu acho que eu vou dar win pra ela viu acho que eu vou dar uma win pra essa de 800 8% e um sonho vamos ver ai meu coração mano mas tá bom velho tá bom a gente conseguiu a casinha aqui cê é louco deixa eu ver onde que foi aqui nossa que a barra velho então a gente depositou 800 pra sair com uma k de 1160 na real ela vale mais do que isso a gente tem que ver quanto que ela vale realmente na steam provavelmente ela vai vir essa food tested pô já tá bom pra caramba né ai clã agora sim depois de duas tentativas frustradas consegui pegar ó aceitar a troca ó a mesma daqui do site padrão aceitar e pronto está aqui em minha posse ak gold de 6.500 reais e observação então velho conseguimos ela com 32 dólares tipo papo de 100 reais tá ligado a gente fez 150 fizemos 150 reais virar 6.500 reais é claro tiveram várias tentativas frustradas mas no final das contas deu bom demais vamos dar uma olhada nessa k lá dentro do jogo mano aqui tá ela sendo bem sincero não vi diferença nenhuma de uma factory new pra essa que eu peguei float 0.30 velho parece que ela é uma nova de fábrica sendo bem sincero deixa aí nos comentários é o que que eu devo colocar nela quais adesivos eu devo colar nessa k 47 de ouro aqui no cs gol então meus lindos esse foi o vídeo se você gostou arrebenta aquele like se inscreve no canal eu venho nessa um beijão do solo pra todos vocês e fui tamo junto mens tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri